O número de indígenas infectados na pandemia é alarmante. A placa no caminho para a aldeia Kuikuru mostra que a tribo está isolada no Parque Indígena do Xingu, em Mato Grosso. Essa covid já entrou no Xingu, nas aldeias, alguns parentes, algumas nossas famílias estão sendo contaminadas, mas estamos muito com medo. E o medo tem motivo. De acordo com a Associação dos Povos Indígenas, até agora, quase 15 mil indígenas foram infectados com o novo coronavírus e 501 morreram. O contágio entre os indígenas é mais alto que a taxa da população brasileira. 1.479 de cada 100 mil indígenas foram infectados. No Brasil todo, são 907 a cada 100 mil habitantes. Esses números levam em conta índios que vivem em aldeias e também que vivem nas cidades. A situação é considerada mais preocupante em quatro estados, Amazonas, Maranhão, Pará e Mato Grosso. Lideranças indígenas pedem mais ajuda dos governantes. E essa falta de ação que dê conta de conter essa pandemia caracteriza para nós um genocídio institucionalizado. Para nós não é exagero falar que é um genocídio em curso, porque se há a omissão, se há as condições para se fazer, como eles dizem, que tem recurso suficiente para enfrentar essa pandemia, e não estão adotando essas ações, então é um genocídio permitido. Entre os mortos está o Alamã Calapalo, cacique da aldeia Tanguru, Alto Xingu, falecido no sábado. Na região, os próprios indígenas se mobilizaram. Eles construíram uma grande oca para isolar quem for infectado. O Cauti é técnico de enfermagem e ajuda a repassar informações para a tribo. Ele denuncia a falta de apoio. É muito difícil a gente conseguir governos ajudar a gente, por isso estamos organizando aqui, conseguir essas coisas de apoio dos ONGs. A FUNAI afirmou que tem reforçado as ações de proteção da população indígena em parceria com os Ministérios da Saúde e da Defesa. Segundo a FUNAI, foram enviados para as aldeias mais de 200 mil equipamentos de proteção individual e 320 mil cestas básicas. E a FUNAI afirmou que tem reforçado as suascomunidades. E a FUNAI. E a FUNAI. E a FUNAI.